Dava para o governo brasileiro evitar que essa inflação atingisse patamares tão altos, mais de 10% fechando 2021 com esse patamar tão alto? Olha, Diego, uma parte da inflação iria ter, porque ela é resultado da disrupção das cadeias produtivas por conta da Covid, do isolamento. Isso ia acontecer de qualquer jeito. Por isso que a gente está vendo, no mundo inteiro, os países estão enfrentando inflação mais alta. Agora, a inflação brasileira está mais alta do que a maioria dos nossos vizinhos, por exemplo, do que a maioria do mundo em desenvolvimento. Não é a mais alta do mundo, mas ela está entre as mais altas, no grupo das mais altas ali. E aí, sim, a gente tem componentes que são propriamente brasileiros. A gente teve, de um lado, o Banco Central foi bastante agressivo para reduzir os juros no passado, ali no início da pandemia. Talvez isso esteja contribuindo com a alta, agora ele sobe com a alta da inflação, agora ele sobe os juros para tentar conter isso. A gente sabe os efeitos que isso tem. E, por outro lado, também, como bem lembrou o Sakamoto, a gente vive um país que, além de todas as inseguranças causadas pela crise de saúde pública, que é no mundo inteiro, a gente, em cima disso, tem um governo que, em vez de trazer ordem, em vez de trazer soluções, ele traz mais problemas e mais insegurança. Seja no campo político, com todas as ameaças, todas as discussões que não levam a nada, com o Bolsonaro se alhando ao centrão e meio que abandonando qualquer ideia ou projeto de reforma econômica que uma parte da opinião pública via nele, mas, hoje em dia, está totalmente abandonada, parece que não vai fazer nada. Pelo contrário, a função do Paulo Guedes agora é ser o chancelador e o justificador de qualquer aumento de gastos que o governo queira dar. Na prática, ele faz isso. Então, tanto pela insegurança política, que cria instabilidade, quanto pela própria insegurança oriunda do desastre, que é o governo na saúde pública aqui na Covid. Se a gente estivesse com outra postura, a gente poderia estar agora enfrentando uma situação de menos insegurança. Por exemplo, se a gente tivesse mais pessoas vacinadas, se o governo parasse de fazer propaganda ativa contra a vacinação, não tem, neste momento, desde que a Covid começou, não tem reforma econômica mais importante do que vacinar a população. Se o governo milita contra isso, então ele está trabalhando a favor da nossa piora econômica, do PIB que não cresce direito, do emprego que também luta para voltar a crescer e da inflação que sobe e passa do teto.